E aí Aí galera, novo caminhão aí pra vocês aí, ó Caminhãozinho aqui agora é com 100 toneladas O PMDB liberou agora pra andar com 100 toneladas aí, ó Pra ver se melhora no frete Esse frete não presta mais Aí, ó Caminhãozinho aí, ó Com 13 eixos aí pra vocês aí, ó Aqui só acontece isso no Pará Retenção aqui, ó Poço Granada Dizem que é só pros loucos e qualificados Só que eu quero ver se o motório é bom pra encostar de ré, viu Dizem que dá um trabalho, menino Aí galera, 13 eixos aí, ó 70 toneladas Isso aqui é coisa de outro mundo Esse aqui é o novo teste agora pra ver se o cara dá conta de voltar de ré no cambão O cara passar nesse aqui Ele pega o novo Robocop que tá pra lançar aí, o 700 Da Volvo Olha aí, quantos eixos aí, galera Beleza? Aí, ó A carteira desse aqui pra dirigir é a carteira F É É Obrigado.